Obrigada. Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à Colorado 2020-2, que esse ano está acontecendo de forma online. Um momento bastante atípico, mas que a gente não poderia deixar de fazer esse evento, que sempre traz palestras e debates muito interessantes, não só para os caloros e caloros, mas para todos os ensinos. Então, hoje a gente vai começar com a mesa redonda, principais pontos do novo marco legal de ensinamento básico. Eu me chamo Jennifer, eu estou no quinto semestre da Engenharia Ambiental. Hoje estou representando o DCE, mas também represento o Diretório Acadêmico da Engenharia Ambiental, no qual faço parte. Aqui comigo também está a Natasha Mello e a Luísa Vivam, que também são do Diretório Acadêmico. Então, os nossos convidados de hoje para a nossa mesa são a Roberta Teixeira, que é engenheira sanitarista ambiental, mestre em Tecnologias Sustentáveis, mestre em Engenharia Civil e doutoranda em Saneamento Ambiental pela URGS. Atua na área de Saneamento Ambiental há 10 anos. Atualmente é pesquisadora na área trabalhando com gestão de saneamento e no desenvolvimento de tecnologias para remoção de contaminantes emergentes em águas. E o Rafael Tímbola, que é engenheiro ambiental, doutor em Engenharia e pós-graduando em Direito Ambiental. Especialista em Investigação e Remediação Ambiental e atualmente é diretor na empresa Sanear Engenharia e Treinamentos e responsável pela página Operito Ambiental. Então, antes de a gente iniciar o nosso evento, gostaria de enfatizar que é necessário preencher a lista de presença. O link do formulário está na mesma parte onde coloca as perguntas. Então, antes de a gente passar a fala para os nossos convidados, eu e as gurias vamos mostrar um panorama do saneamento no Brasil com alguns dados nacionais e do Rio Grande do Sul e também um breve histórico até a aprovação do novo marco legal de saneamento básico. Então, vou abrir aqui a apresentação. Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Natasha Mello. Eu vou introduzir o cenário atual brasileiro na questão do saneamento. Então, os dados que eu vou mostrar a seguir são do ranking ABS da Universalização do Saneamento do ano de 2020. A ABS, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Bom, então, o que ela quer dizer com a Universalização do Saneamento? O saneamento básico não é só abastecimento de água. Também é coleta de esgoto, o tratamento de esgoto, a coleta de resíduos sólidos e a destinação adequada desses resíduos, tendo que na destinação não entram nichões, aterros controlados ou queima de qualquer tipo. Participaram desse estudo 1.857 municípios, cerca de 70% da população e 33% dos municípios brasileiros. Todas as 27 capitais brasileiras estão presentes e ele teve como base o CINIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, referente ao ano de 2018. Bom, qual é a metodologia que a ABS utiliza? Ela divide os municípios através de categorias, conforme a pontuação. Essa pontuação, ela é a soma referente aos cinco indicadores que eu falei anteriormente. Então, quanto maior for a pontuação, maior é o acesso da população ao saneamento. Na base da pirâmide, a gente tem, então, a categoria de primeiros passos para universalização e conforme a pontuação vai crescendo, ela passa, então, para o empenho, para o compromisso e o topo das categorias, então, seria o rumo à universalização. A pontuação máxima é de 500 pontos e ela é atingida quando o município atinge 100% em todos os indicadores. Aqui eu gostaria de enfatizar, então, a porcentagem total dos municípios. Nessa categoria de rumo à universalização, que é a melhor ranqueada, apenas 5% dos municípios brasileiros estão nela. A maior parte dos municípios se concentra na categoria de empenho para universalização, cerca de 70%. Bom, aqui a gente consegue visualizar o desempenho dos municípios conforme as regiões. A gente pode notar, então, que todas as regiões ainda possuem municípios na categoria de primeiros passos para universalização e apenas três regiões brasileiras, que são a centro-oeste, sudeste e sul, possuem municípios na categoria mais alta, que seria rumo à universalização. Bom, proporcionalmente, então, a região sudeste possui mais municípios nas categorias mais altas, que seriam rumo à universalização e de compromisso com a universalização. A região centro-oeste apresenta mais municípios na categoria de empenho, ela compreende cerca de 83% da categoria. E as regiões norte e nordeste possuem mais municípios na categoria de primeiros passos. O que isso significa? Que há uma precariedade no saneamento básico dessas regiões. Bom, e não tem como a gente falar de saúde sem falar de saneamento e vice-versa. Aqui eu trouxe alguns dados também relacionados à economia. Então, em 2018 foram registrados mais de 230 mil internações por doença de veiculação hídrica, que são as doenças transmitidas via feco oral, totalizando 90 milhões em gastos no SUS. Em 2018 foram registrados 2.180 óbitos em razão dessas doenças. E segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, para cada dólar investido em água e saneamento, são economizados 4,3 dólares em custos de saúde no mundo. Ou seja, se aqui no Brasil a gente investisse 1 real, o retorno seria equivalente a 4 reais. Bom, então aqui eu quis trazer uma comparação da iniciativa pública versus a iniciativa privada. Considerando perda de água, então, a iniciativa pública desperdiça 39%, já a privada 48,7%. O investimento público chega a 405 reais. Já o investimento privado, ele é menor, 377 reais. E quanto à tarifação, a iniciativa pública tem uma tarifa média de 13,78 reais, enquanto a privada, 4,72 reais. Ou seja, a iniciativa privada investe menos, desperdiça mais água e a tarifa também é maior. Então, com isso a gente se pergunta, né? Será que privatizar é realmente o melhor caminho? Agora, então, eu passo para a minha colega Luísa. Boa tarde, gente. Eu sou a Luísa e eu vou dar continuação, então, na fala da Natacha. Então, como a Natacha tinha falado, das quatro estágios, então, do ranking da AVE, o primeiro deles mais avançado é uma universalização, que infelizmente, então, no estado do Rio Grande do Sul, a gente não tem nenhuma cidade que se enquadra nisso. Em compromisso com a universalização, nós temos a cidade e o município de Uruguaiana e de Porto Alegre. Porto Alegre, no ranking das capitais, então, ela ficou em 11º lugar, com as 27 capitais mais o do sítio federal. E a maior parte dos municípios, então, do estado, eles estão dentro da categoria de desempenho com universalização, que contam com cidades de grande e médio e forte, como Caxias, Bento Gonçalves, Santa Maria, Pelotas e Rio Grande. Então, um pouquinho sobre a água e esgoto, então, aqui no estado também. Então, o consumo médio de água por habitante por dia, aqui no Rio Grande do Sul, fica de 149,5 litros, enquanto no Brasil ela é de 154,9 litros. Então, os valores são parecidos. E o índice médio de atendimento urbano por rede de água indica valores acima de 90% aqui no estado. A perda de água do Rio Grande do Sul, ela fica em 40,6%, enquanto a média nacional, ela é de 38,5. Lembrando que a perda de água, então, ela conta com problemas de vazamentos e rompimentos nos adotores de águas, mas também a captação ilegal da rede, chamada os furtos de água. E quando a gente compara, então, com o esgoto, o índice médio aqui no estado fica entre 20% e 40%, bem abaixo quando comparado com a rede de água. E lembrando que a rede coletora, nem todo esgoto coletado ele é tratado. E dos 497 municípios que a gente tem, então, todos eles contam com rede de distribuição de água e apenas 186 municípios contam com a rede de coleta de esgoto. Lembrando também que essa rede, ela pode atender total ou parcialmente a população do município. E um pouquinho, então, sobre a tarifa, que é bem discutido, o que vai acontecer com a tarifa depois do novo marco, né? Então, vamos ver como que é a tarifa hoje. Então, essas tarifas contam a despesa de água e esgoto juntas em um único estudo. Então, a despesa total média no Rio Grande do Sul por metro cúbico de água, ela fica em R$ 5,67, contra R$ 3,57 da média nacional. E a tarifa média, então, que é cobrada no Rio Grande do Sul é de R$ 6,16 por metro cúbico. E no Brasil, ela é de R$ 3,97. Então, como a despesa é maior, a tarifa, consequentemente, vai ficar mais alta também. E isso faz com que a região sul seja a macro região com a maior tarifa média e com a segunda maior despesa média. E o Rio Grande do Sul, então, é o primeiro estado do país em que se fala em maior tarifa e o terceiro com a maior despesa. E agora, então, a Jennifer vai falar um pouquinho sobre o histórico. Então, pessoal, o novo marco legal do saneamento básico é, na verdade, uma atualização de uma lei que já existe desde 2007, que é chamada a Lei do Saneamento. Essa lei é a 11.445, na qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil. E nessa lei, a gente tem um conceito do que é o saneamento. O saneamento é um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de rígidos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, ou seja, a água da chuva. Nessa lei também fica estabelecida o que é a Política Federal de Saneamento Básico, o Sistema Nacional de Informações e Saneamento Básico, o SINISA, que também é chamado de SNIS, que é onde a gente coleta os dados do saneamento no Brasil, e o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLANSAB, que nessa lei, tinha o horizonte de 20 anos até para alcançar a universalização, ou seja, em 2027, avaliação anual e revisão a cada quatro anos. Então, gente, houve um breve histórico até a sanção do novo Marco Legal de Saneamento Básico, e isso iniciou com a MP 844 de 2018, de autoria do ex-presidente Michel Temer, que ela teria um texto bem parecido com o novo Marco Legal de Saneamento Básico, mas ela perdeu a sua vigência em novembro de 2018. Então, no mês seguinte, em dezembro de 2018, veio a MP 868 com o mesmo texto, porém, ela também perdeu a validade em junho de 2019. Então, por conta de não ter sido votada essas MPs, veio, então, a iniciativa do senador Tasso Gerensati, que também é relator na MP 868, com a criação da PL 3261 de 2019. Ela veio à tona em junho de 2019, mas foi também arquivada no mesmo mês, porque foi uma escolha da Câmara dos Deputados e Senadores que o texto para o novo Marco Legal de Saneamento Básico viesse de autoria do Executivo e não do Legislativo. Então, foi criada a PL 462 de 2019, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2019, e teria um acordo, uma previsão, de que ela não seria votada durante a pandemia. Mas, enfim, foi ao contrário, ela foi, então, colocada em votação, esse ano, em junho, agora, em 2020, aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente em 15 de julho, com alguns vetos se tornando, então, a Lei 14.026. É interessante a gente levantar um ponto de que sempre quando tem uma votação de alguma MP, de alguma PL, sempre se abre no site da Câmara dos Deputados e Senado uma votação para o público para votar se é contra ou a favor. E a gente consegue perceber, em ambas MPs e ambas PL, foi um número bastante expressivo de desaprovação, né, e contra, no caso, a população, contra esses textos. Então, a gente fica, né, na reflexão de que talvez tenha faltado o diálogo com a população sobre essa atualização da Lei do Saneamento. Então, agora, eu vou passar a fala para a Roberta, nossa convidada, e para o Rafael, para eles comentarem, então, sobre os pontos principais. Eu vou deixar a Roberta falar primeiro, primeiras damas. Já está compartilhando aí? Já. Só me ajuda. Beleza. Então, como as meninas falaram, né, meu nome é Roberta, eu sou capixaba, nasci em Vitória, Espírito Santo, e sou doutorando em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela URGS, né, pelo IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Junto com o Rafael, a gente vai comentar um pouquinho sobre o novo marco do saneamento básico, né, como as meninas falaram. Mas por que, né, que essa lei foi pensada, né? Primeiro, eu gostaria de fazer essa pergunta para a gente refletir. As meninas apresentaram muito bem, né, para a gente o panorama geral dos trâmites da antiga Lei de Saneamento, a Lei 11.445.2007 e a nova lei 14.026. Como que se deu, né, essa nova lei? A Lei de 2007, ela era considerada um grande avanço, né, para o saneamento básico, por formalizar uma regulação para o setor de saneamento que ainda não existia, né, trazendo ainda a pretensão de universalização do acesso ao saneamento básico pela população, que seria dada a partir de políticas definidas pelos municípios por meio dos planos de saneamento básico, requisitos para a distribuição de recursos, mas cujas diretrizes e metas para ampliação do saneamento eram editadas pelo Plano Nacional de Saneamento, o Plan Sabe de 2013, como a Jennifer Bain falou. Esse Plan Sabe, né, estabeleceu metas para se alcançar a universalização em 2023. Então, se tinha planos e metas, né, para se universalizar... Já tinha, né, planos e metas para se universalizar o saneamento. No entanto, apesar disso, né, o saneamento no Brasil pouco avançou desde a elaboração do Plan Sabe, principalmente pela dificuldade de se colocar em prática, né, o que a lei e o plano traziam, e esse é um problema geral, né, das políticas de meio ambiente no Brasil. O Plan Sabe mesmo só saiu em 2013, foram seis anos após a lei de 2007. Então, falta muito, assim, para a nossa política, né, cumprir o que é estabelecido nas leis. Infelizmente, como não se cumpre o que está lá, vou abrir um parêntese aqui, né, não se cumpre porque não é de interesse de quem está no poder, precisa ter uma fiscalização, que seja uma fiscalização efetiva, né, e correta. Bom, como que a gente estava, né, em 2018? Como a gente estava o saneamento em 2018? De acordo com os dados, né, do SNIS, que homens e meninas falaram, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, as metas estabelecidas no Plan Sabe para esses indicadores, né, população atendida com água tratada, coleta de esgoto e esgoto tratado, e o índice de perda de águas na distribuição, as metas estabelecidas, elas não foram alcançadas em 2018. E ainda estava-se muito longe de atender as metas de universalização para 2033, como a gente pode ver aqui nessa figura, por exemplo. A evolução, por exemplo, né, da... Oi? Só para a gente... Tu poderia colocar em modo apresentação para a gente visualizar os dados melhor? Ah, sim! Desculpa. Acho que é esse aqui, né? É esse aqui. Sim? Agora sim? Pode colocar em modo tela cheia, daí só fica os slides. Isso. A gente consegue ver também melhor. Não, sim, mas é porque eu tenho algumas anotações aí, por isso que eu não estou conseguindo. Assim, eu acho que fica... Não dá para ver? Não, pode ser, então. Pode ser. Ah, sim, está cortado os teus dados ainda. As pessoas não estão conseguindo visualizar ela inteira. Tá, espera aí. Então, vou botar... Quais dados que são cortados? A gente tinha treinado, a gente falou que está tudo ok? Tá bom. Espera aí. É esse modo, né? Está aparecendo tudo? Agora sim. Tá. Ok, então. Então, a gente tinha, né, que a evolução de... A população com água tratada de 2011 a 2018 foi apenas 1,2%, né? Apesar de já estar acima dos 80%, ainda é muito pouco. Se a gente for olhar coleta de esgoto, por exemplo, 5,1%, né? E aí, assim vai. A perda de água, por exemplo, na distribuição, só diminuiu 0,3%, né? Então, realmente, a gente tinha esse resultado bem aquém do que a gente estava esperando, né? Continua cortando? Viu? Posso dar uma sugestão? Claro. Agora a gente consegue ver bem. Quando é um dado um pouco mais, assim, que fica menorzinho, a gente te avisa e daí tu compartilha a tela cheia para nós. Ah, sim, beleza. Para a gente conseguir ver o dado daí. Tá bom. Beleza. Muito obrigada. Então, o caso que acontece, né? O Brasil, ele tem um grau de desenvolvimento relativo e assusta muito o déficit tão grande de saneamento básico. 35 milhões de brasileiros não têm acesso ao água tratada, mais da metade da população não tem acesso ao esgoto tratado. E ainda a gente tem 1.091 lixões no Brasil e mais de 17 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta de resíduos. Pela conjuntura, né, governamental, junto a esse grau de desenvolvimento, tipo, é atrativo, né, que, para empresas privadas, no caso, pelo déficit de saneamento do Brasil, que se tenha essa iniciativa privada, né? Uma vez que se tenha também políticas favoráveis. Só que isso é um perigo, porque a água é essencial, não se pode viver sem. Então, assim, é um negócio muito lucrativo, que tem muito problema, porque pode causar monopólio. Então, antes de a gente pensar numa lei, assim, então, que seja tão aberta, né, a privatização, acho que teria que ter sido uma discussão mais forte, né, com a população. Segundo, né, vinculada pelo relator inicial do projeto até o Tasso de Jerissat, como a Jennifer falou, seriam necessários 700 bilhões de reais para cumprir essas metas de universalização para 2033. Mas é muito difícil acreditar que a iniciativa privada, ela vai investir tudo isso no saneamento no Brasil, entende? Principalmente que a gente encontra, assim, no cenário de pandemia, o cenário econômico e político muito tumultuado. E mesmo que se tenha esse investimento, né, vai se querer um retorno, né, vai querer aumentar a tarifa e, entre outras coisas, né? Bom, com relação aqui a, por exemplo, se a gente pensar o... Quando a gente analisa, né, os dados, assim, de relativos ao saneamento, né, como as meninas já mostraram, não se tem, a gente vê que os dados, as empresas públicas, elas acabam tendo uma tarifa menor do que a privada, como as meninas mostraram, as perdas de água no privado são maiores e os investimentos também no público são maiores. Então, quais seriam essas vantagens, né? E ainda a gente tem o exemplo do Rio de Janeiro, que em quatro anos, por exemplo, essa notícia de 2019, o Fundo de Conservação Ambiental do Rio só aplicou 1,2% da arrecadação e saneamento. Então, para onde está indo esse recurso? Então, na verdade, não é a política que está errada, né? Falta uma fiscalização adequada, né? E aí eu termino falando, então, no caso do saneamento básico, como que mais precisa é a população, mais economicamente desfavorecida, será mesmo que os problemas de saneamento serão resolvidos? Se a gente for comparar, né, os investimentos públicos e privados em saneamento, a gente vê que ainda com os déficits, o público investe mais do que o privado, então, com uma tarifa menor. Então, será realmente que o interesse da empresa privada, ele vai prevalecer? Ele vai causar, né, essa verdadeira e efetiva universalização no saneamento? E é importante também ressaltar que a presença da empresa privada no saneamento, ela é benéfica, né? Tem mão de obra qualificada, ela movimenta economia, no entanto, como a lei, a forma que a lei insere a presença privada no saneamento, impede, né, que uma boa parcela da população tenha acesso ao saneamento, que é um direito, então, você acaba negando esse acesso. Sem esquecer, a gente não pode esquecer, né, que o saneamento é um direito básico humano, né? Então, para que a gente consiga entender o que essa nova lei está propondo, como profissionais de saneamento, que pensam que o ideal para a população é a universalização efetiva, né, do saneamento, a gente vai comentar alguns pontos da lei e discutí-los com vocês. Então, peço também que, qualquer dúvida, vocês possam entrar em contato aqui no chat para a gente poder sanar. Quer falar alguma coisa, Rafael, as meninas? Então, deixa eu só me apresentar para o pessoal. Meu nome é Rafael, eu sou engenheiro ambiental, assim como talvez vários dos colegas aqui estão estudando ou pretendem se formar. Também fiz mestrado na área e concluí meu doutorado agora neste mês, né? Foi em terça, faz 15 dias, mais ou menos. E já atuei bastante com saneamento, principalmente na elaboração de planos de saneamento. E esse é um tema bastante relevante hoje no Brasil, justamente pela falta de discussão que houve na aprovação do novo marco. Então, acho que parte principalmente de nós técnicos, né? Fomentar essa discussão e trazer à tona dados, né? E informações relevantes para que a própria sociedade possa entender o que é o saneamento e agir de forma proativa para que a gente busque a tão sonhada universalização. Então, eu só queria dar essa palavrinha agora inicial e provocar também um pouco a discussão para que a gente possa tentar enriquecer o conhecimento do pessoal, né? E tentar atingir o pessoal também. Beleza, com certeza. Então, assim, dentre os principais pontos, a gente vai comentar a atribuição da competência à ANA preste normas de referência para regulação dos recursos públicos e saneamento básico, né? Esse é o ponto que logo chama a atenção no marco, né? Essa questão da ANA e, no caso, a ANA até mudou de nome agora, né? Ela é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, ela mudou até de nome e também de competência também, porque ela acaba, além de continuar fazendo o que ela foi criada para fazer, que é atuar na gestão das águas, né? Regular o acesso e usar os recursos hídricos por meio da emissão e fiscalização da autórgula, dentre outras coisas, ela passa a regular um serviço que é problemático no Brasil, que é o serviço de saneamento. Então, assim, será que realmente é uma boa medida essa? A ANA, ela foi criada inicialmente como autarquia sobre regime especial. Ela tinha uma autonomia administrativa e financeira e a finalidade principal dela era implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. No entanto, na nova lei, ela passa a ser uma entidade federal de implementação da Política de Recursos Hídricos, sim, porém, é responsável também pela instituição de normas de referência para a regulação dos recursos públicos de saneamento, além de estabelecer regras para a sua atuação, sua estrutura administrativa e as fontes de recursos. Então, ela passou a ter uma função de regulação econômica também. Então, isso tem trazido, sim, muitas divergências, né? Com relação, principalmente, às associações, né? De saneamento, a ASB, a ABS, a SEMAI. Então, assim, quanto realmente ao papel da ANA e o que pode ser decorrido disso, né? É preciso entender que a titularidade do saneamento atualmente é dos municípios e os serviços de saneamento, eles devem ser regulados por agências municipais, né? Estaduais, regionais, que sejam. E essas agências, elas são autarquias de regime especial, ou seja, elas são normas constitucionais que disciplinam essas entidades de administração, porém, elas têm uma certa autonomia. E, no entanto, a ANA, não. A ANA, ela foi criada já, ela está sendo, né, modificada para ser de regime federal e responder a um conselho interministerial que vai ser de atribuição que o governo federal vai falar quem realmente vai compor esse conselho. Então, será que a isonomia da ANA vai ser respeitada? Então, assim, o fato, né, de ter vários atores, né, nessas regras regulatórias, como eu falei, antes, nas agências, né, a gente tem as agências reguladoras municipais, distritais, regionais, e isso causava muito problema, porque muitos atores causavam muita instabilidade das regras regulatórias. E isso era muita barreira para investimentos e para universalização e até para padronização, né, dos contratos entre os diferentes municípios. Então, por isso que acabou ocorrendo essa modificação para um órgão só ser regulador. No entanto, existem alguns pontos, né, negativos dessa, dessa, dessa centralização na ANA, né, que são os motivos pelos quais essas entidades de saneamento que eu falei, a ABES, a ABAR, que é a Associação Brasileira de Regulação, a SEMAI, que é a Associação Nacional de Serviço Municipal de Saneamento, pela possível interferência federal em políticas consideradas locais como a de saneamento. E isso prejudica, né, porque como titular é um município, prejudica o pacto federativo nos aspectos de autonomia da gestão pública e, consequentemente, a titularidade desse município, né. E também tem a questão, assim, a ANA, hoje, ela tem uma limitação de ordem orçamentar, uma limitação técnica e operacional. E com essas novas atribuições, como que ela vai suprir essas demandas? Ela vai ter que atuar nos quatro componentes do saneamento, que é água, esgoto, resíduos e drenagem, junto aos 5.570 municípios em 26 estados e distrito federal, além dos órgãos reguladores e dos prestadores de serviços locais. O que se apontaria, assim, um grande desafio para a ANA também. Então, realmente, tem que se pensar e não pode abrir concurso. Então, como que seria isso? Além disso, as regiões, elas têm muitas disparidades, né? Por exemplo, assim, como as meninas até falaram, a região norte, apenas 10,2% tem acesso, né, à rede de esgoto. No sudeste, 78,9%. Então, isso também é um desafio para o setor de saneamento e para a ANA como responsável agora por mais essa regulação. Ainda, os 10 piores municípios com relação com a lata de esgoto se encontram na região norte e nordeste. Então, isso realmente demonstra que essa é realmente um desafio muito grande e talvez, será que a ANA realmente ela é adequada para isso? Principalmente, frente à Constituição Federal e Novo Marco, os municípios, eles continuam titulares pelos serviços públicos. Então, não cabe à ANA normalizar diretamente o setor de saneamento, até porque no Brasil não há serviços prestados para abastecimento urbano de água e desgotamento sanitário, por exemplo, que o titular é a União. Então, assim, quando a gente analisa, melhor, de acordo com todas as leis, os marcos de saneamento, primeiro, porque o marco, ele é de 2007, esse é um novo marco que realmente tem que ser pensado. E um outro ponto, muito importante que tem que ser visto é a questão do conselho interministerial, porque foi criado um comitê interministerial, desculpa, que tem a finalidade de assegurar a implementação da política federal de saneamento básico e de articular a atuação dos órgãos e entidades federais para a alocação de recursos financeiros em ações de saneamento básico. No entanto, a componente, a composição desse SISB, ela é definida pelo ato de poder executivo federal e quem vai escolher quem vai ser soberano será o comitê. Mas quem é o comitê? Ele vai ser representativo de toda essa população? A ANA, ela é uma entidade federal, ela não tem mais autonomia administrativa e financeira que pode influenciar como as coisas vão se dar nesse cenário do saneamento. Então, realmente, a gente tem que afirmar e pensar que existe uma relação direta entre o desenvolvimento econômico do país a longo prazo, a qualidade do seu marco regulatório. Então, claro, que os debates e avanços alcançados em nível federal nas agências setoriais, elas devem ser necessariamente replicados nos demais entes subnacionais de uma forma mais ampla possível, mas é complicado que para garantir a efetividade dessa regulação a gente tem que ter uma estrutura de governança regulatória adequada com atribuições claras, capacidade técnica, autoridade reconhecida, credibilidade, transparência. Será que realmente essa estrutura como está sendo pensada vai alcançar isso? Eu acho que é isso que a gente espera que ocorra, que seja independente política e financeiramente e que não deixe interesses políticos e privados se meterem, que não contemplem a pluralidade da nossa nação. Rafael e as meninas quiserem complementar algo? Não? Eu acho assim, Roberto, até queria comentar. Foi uma surpresa para nós técnicos, eu mais com a visão técnica um pouco assim de campo, vou dizer, da Ana, dessa responsabilidade para essa autarquia que a gente já estava muito bem consolidado na gestão da qualidade das águas. e agora tratar que ela também trate do esgoto foi uma surpresa para nós e a gente não sabe realmente se ela vai dar conta e eu acho que o que tu frisou que a titularidade do serviço de saneamento básico são dos municípios, né? Então, a gente espera que o município resolva a situação de forma local e aí transferir isso, essa gestão, né? Para um órgão federal fica um tanto quanto talvez difuso, né? Então, seria isso de provocação assim que a gente teria para em questão da Agência Nacional de Águas. O que que tu acha, Roberta, da tua visão técnica em relação a Ana? Ela tem condições ainda de ter mais essa atribuição? também em relação a composição jurídica dela, ela se mantém ainda como uma autarquia federal? É, pois é, então é o que eu tinha comentado, assim, eu acho que atualmente o que acontece? As agências reguladoras, né, municipais, intermunicipais, elas vão continuar atuando. Não vai ser não vai ser tirado esse poder delas. No caso, só que a Ana ela vai concentrar a regulação, então o que ela ditar vai ser soberano sobre as outras. Então, esse é um medo que os profissionais de saneamento, que as companhias de saneamento, que os municípios, como estão organizados, as agências de saneamento têm hoje, né, por exemplo, de ela ditar como serão formados os blocos, né, regionais, por exemplo, para fins de ser privatizados ou para fins de ter uma concessão. Então, assim, de tirar essa titularidade. Então, na minha opinião, eu acho que não deveria ser. Até da forma como a Ana, né, está organizada hoje. Ela não tem quadro técnico suficiente para atender as partes de saneamento. Então, tudo isso teria que ser pensado. E fora que isso já foi feito, né, em outros países, por exemplo, que a gente pode citar o Reino Unido, que também transferiu, né, essa responsabilidade regulatória para a Agência Nacional de Águas e que hoje já está voltando, né, já é um, já fez a restatização da água, né, no Reino Unido. Então, assim, a forma como está se pensando, está se, será que ninguém viu as experiências internacionais? Então, assim, eu penso que não seja mais ideal que seja a Ana agora. Acho que as meninas têm um pensamento diferente, não sei. Não? Eu acho que essa questão que tu falou sobre seguir exemplos internacionais, bom, a gente tem exemplos brasileiros também, né, que é o caso de Manaus, que é gerida há 20 anos por uma empresa privada e tem 12% só da coleta de esgoto, né, então, 600 mil pessoas não têm acesso à água ainda em Manaus. Tocantins também é outro exemplo que privatizou em 1998. Em 2010, separou para si 47 municípios que eram rentáveis e devolveu para o Estado 78 municípios que eram menores e não eram rentáveis, né? Então, assim, o Estado se obrigou a criar uma agência para operar esses municípios, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem também o exemplo de Uruguaiana, que é a primeira cidade do Estado que privatizou, né, em 2011, e eles tinham a promessa de universalizar até 2016. Se passaram oito anos e as obras não terminaram, então, assim, a qualidade dos serviços e serviços estão aí, né, e, assim, a gente não precisa ir muito longe para achar esses maus exemplos da iniciativa privada. Essa é a minha opinião. Ah, com certeza. Sim, com certeza. Na verdade, o que eu quis trazer do Reino Unido era o fato de colocar a Agência Nacional de Águas como responsável, entendeu? Mas, assim, claro que se a gente for pegar todos os exemplos, né, de privatização, por exemplo, acho que de 2000 a 2017, 267 municípios foram reestatizados. Então, assim, é muita coisa, né? Então, realmente, é um modelo que a gente tem que se pensar e foi muito boa a sua colocação mesmo. A gente quer pular mais alguma coisa? Eu acho que outra coisa que a gente tem que pensar também é sobre o prazo para fazer tudo isso, né? Porque as licitações, elas já vão começar a partir de 2023. Então, a gente tem ali menos de três anos para adequar tudo isso, né? E fazer toda essa regulamentação pela Ana e tudo mais. Então, é um prazo bem curto para se regulamentar algo que vai fazer uma transformação tão importante, né? Com certeza! É um prazo muito curto e é uma atribuição gigantesca que a Ana não está preparada tecnicamente. Então, como que isso realmente vai ser feito? É muito jogar com a sorte, né? A gente esperar que seja como, assim, ninguém estava esperando e joga a Ana e a responsabilidade de cima da Ana mas a Ana não tem quadro técnico. Como que vai ser feito isso? Porque até a lei mesmo ela falha muito nisso. Ela fala ah, vai ser a Ana ah, vai ter o bloco regionalizado ah, vai ter prestação regionalizada vai ter não sei o quê mas ela não explica realmente como que isso vai ser feito porque uma mudança tão grande em tão período curto de tempo será que realmente a gente vai conseguir uma universalização sendo que a gente está tentando há 100 anos e não conseguiu? Então, realmente é o que a gente tem que se pensar mesmo. E a falta e a falta de transparência que a gente precisa inclusive nesse momento para que a sociedade entenda o que é o novo marco não está acontecendo, né? Então, nós técnicos nós técnicos poderíamos estar discutindo aqui como que realmente a Ana vai operacionalizar isso como que a estrutura da Ana vai mas a gente não tem a menor noção porque nada foi falado ou comentado sobre isso apenas foi dito que a Ana vai gerenciar isso, né? Então, é uma coisa que assim como que nós técnicos que vamos operar, né? Tudo isso porque se espera dos engenheiros ambientais e sanitaristas ou dos engenheiros sanitaristas ou engenheiros sanitaristas e ambientais que a gente responda para a sociedade, né? E tecnicamente eu tenho certeza que os cursos de engenharia pelo país eles prepararam o corpo técnico isso a gente tem a gente está com energia para poder fazer isso a campo agora a gente precisa de diretriz, né? Sem diretriz a gente não vai conseguir fazer e aí a nossa discussão a gente tinha que estar discutindo aqui o papel da Ana efetivamente, né? Não o que que ela pode fazer porque a gente não tem ideia não está claro sim e esse é um ponto que tem oi? Não, eu ia dizer que a forma como ela está sendo esse novo marco está sendo tratado, né? como se fosse novo como se já não existisse nada antes então assim pouco se fala dessa lei que já existia desde 2007 está se tratando como novo como se a iniciativa privada fosse a heroína do saneamento Exato, exato o saneamento o saneamento é algo tão fundamental como moradia saúde educação né? O saneamento tem que ser tratado como um benefício social não só na visão de lucro, né? Então a gente vai transferir isso para a iniciativa privada sabendo que as obras de saneamento são caríssimas caríssimas, né? Não só o preço mas todo inconveniente não é fácil fazer obras de saneamento então a gente vai transferir e depois para cobrar uma tarifa que pode dar inadimplência vai dar inadimplência se for muito cara é um risco que para a gente minimizar o risco nós teríamos que ter a discussão nacional que não houve, né? Que a gente está fazendo aqui com os parcos dados sobre o novo marco que a gente possui é muito complicado Com certeza e aí um outro ponto que a gente traz é a prestação regionalizada porque o artigo 2 ele fala que serviços públicos e saneamento básico eles serão prestados com base nos vários princípios dentre eles a prestação regionalizada para gerar ganhos de escala e garantia de universalização e também para dar viabilidade técnica e econômica financeira aos serviços só que aí isso é um ponto positivo ao meu ver, né? Ele facilita a formação dos blocos até para se ter escala para as pontas de abastecimento de água de tratamento de esgoto até o sanitário será apenas uma forma de organização do sistema de saneamento e os serviços de água e esgoto eles devem ser prestados em conjunto o que é um ponto que eu considero importante também por se pensar na parte de reuso de água, por exemplo que é muito incipiente no Brasil se a gente parar para pensar a gente coleta esgoto nas residências levamos para a situação de tratamento de esgoto tratamos os esgotos em nível secundário isso foi grande maioria uma vez que o lançamento dos efluentes está condicionados à característica dos corpos receptores levando-se em conta a autodepuração e as usantes das etes muitas cidades captam sua água para abastecimento contendo um efluente tratado que foi autodepurado então a gente tem mais gastos para se atingir os padrões de potabilidade portal alegre por exemplo captam no guaibe jogam no guaibe não sei se vocês sabem mas quando tem uma chuva muito volumosa às vezes a vazão uma vazão que entra numa ete ela tem que ser desviada então apenas uma parte é levada ao tratamento e outra é direcionada diretamente ao corpo receptor isso é claro é um problema de mencionamento da ete mas também é um problema de gestão do saneamento imagino que a gente pensar água esgoto em conjunto a gente pode trazer vários avanços como otimizar as plantas tornando-as mais eficientes ainda ao passo que se coloca o reuso de águas em foco também então para isso é bem positivo com relação só que aí a gente tem um problema porque a prestação regionalizada que é o que eu estava falando antes a gente ainda não sabe muito bem como é que ela vai se dar a lei não é muito clara sobre isso e a formação de blocos que terão a concessão de serviços de saneamento ao meu ver é que se põe fim ao que a gente chama de subsídio cruzado porque como é que é hoje o estado ele tem uma companhia de saneamento os municípios escolhem entre o serviço público que muitas vezes são prestados pelos serviços autônomos de água esgoto ou o departamento de água esgoto como no caso de Porto Alegre ou até mesmo o braço da companhia de água esgoto ou também eles fazem uma concessão de serviços para a iniciativa privada então eles escolhem como que será feita a prestação de serviços de saneamento dessa forma como a companhia estadual acima dessa estrutura a gente espera que ela tenha uma coordenação e distribuição de subsídios entre os municípios e isso vai promover uma maior equidade porque os municípios que geram mais receita vão acabar contribuindo com déficit dos municípios que geram menor receita e aí você consegue promover uma maior universalização só que quando você acaba com esse subsídio então isso aí realmente é um ponto muito questionado dessa nova lei o município ele é obrigado a prestar o serviço de saneamento porque ele é titular se ele não prestar ele vai abrir o processo de licitação para que uma empresa preste esse serviço e isso acaba sendo obrigatório para que se ele não prestar o serviço ele vai ter que abrir para uma empresa entrar dentro do município e prestar o serviço e aí essa seleção ela vai ser competitiva competitiva como para quem ofertar o menor preço para as corporações favorecendo o monopólio será ou para quem ofertar um preço baixíssimo e não conseguir cumprir as metas de universalização então essa abertura as concessões que a gente está falando ela oferece muito risco para a gestão do saneamento então acaba que ainda nos casos assim que a gente tem algumas empresas públicas que funcionam como o Sabesp e o Sanetar a gente tem um artigo 14 por exemplo do novo marco em caso de alienação de controle acionário de empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos de saneamento básico os contratos de programa ou de concessão poderão ser substituídos por novos contratos de concessão observando-se quando aplicava o programa estatual de desestatização se elas não foram capazes de concorrer com as empresas privadas elas vão fazer o que? elas vão ser vendidas então assim foi isso que realmente que está ocorrendo e é isso que a gente está falando se não tem um debate sobre isso quem não for lucrativo vai ser vendido vai perder como que vai ficar isso então assim é preciso se conversar sobre esse novo marco e ter um debate com a sociedade e poder entender os riscos que a gente está correndo né e poder também trazer informação para a população vocês querem falar alguma coisa? Oi? acho que tu pode continuar Roberto também interessante beleza e aí acaba que o que poderia ajudar né no caso assim o município ele não consegue prestar esse serviço ele precisa fazer a concessão e ninguém quer assumir porque ele não dá lucro então poderia ajudar o apoio técnico e financeiro da União só que esses apoios eles vão ser subsídios estabelecidos pela ANA mas não se fala como esses subsídios eles serão dados se não tiver alternativa ele vai precisar e a iniciativa privada não achar lucrativo quem vai arcar com tudo isso assim antes né tinha-se o artigo 29 né da lei 11.445 de 2007 que é o marco de saneamento né serviços públicos e saneamento básico terão a sustentabilidade econômica financeira assegurada sempre como possível mediante remuneração cobrança de serviço agora eles mudaram né falando que vão ter subsídios ou subvenções sendo vedada a duplicidade mas realmente eles não falaram o que vai acontecer como que esses subsídios vão ser dados então o problema exatamente dessa lei é que tem se deixado assim muito à margem e não tem se informado direito sobre o que realmente vai acontecer são pontos muito importantes que são jogados e que não são discutidos então o que ocorre assim historicamente né se a gente pegar exemplos nacionais como as meninas falaram internacionais para uma empresa entrar numa prestação de serviço o que se observa é a obtenção de empréstimos junto ao governo e conforme se obter o lucro a empresa vai reverter nesses empréstimos só que isso causa muitos problemas porque se a empresa entra em falência pela prestação regionalizada e obrigação de licitação no caso do município não conseguir arcar com saneamento se a empresa entra em falência como é que ela vai fazer é possibilitado que uma empresa que opere em um município lucrativo com a prestação regionalizada possibilitada com uma empresa que opere com um município lucrativo como Porto Alegre por exemplo opere em Benton Gonçalves que não tem coleta de esgoto por meio da prestação regionalizada em bloco de referências isso poderia se compensar né só que hoje o Benton Gonçalves não tem coleta nem tratamento de esgoto por que? priorização de investimentos? só que o que acontece você acha que a empresa ela vai abrir mão de ficar com um município que é lucrativo para ela que já tem a rede toda certinha lá que ela só tem que ficar fazendo manutenções e recolhendo a taxa de coleta assim você acha que ela vai querer pegar municípios que ela tem que construir toda a infraestrutura de saneamento porque exatamente é essa história do saneamento no Brasil né primeiro a infraestrutura todo o governo que faz depois entra a iniciativa privada e faz o que? a administração das estações de tratamento então assim não é não é de interesse privado então a lei ela não ela não trata desses assuntos assim ela não deixa claro assim quem não tiver quem não for querido pela iniciativa privada e não for lucrativo o que vai fazer? se a gente pensar numa prestação regionalizada entre as cidades por uma empresa privada em Porto Alegre deverá ser mantida a operação do sistema e ampliado e em Bento deverá ser feito todo o sistema de coleta e tratamento de esgoto por exemplo juntou de água será que isso realmente será realizado? ou as empresas privadas elas terão interesse apenas em municípios com alto potencial de lucro deixando municípios que hoje são o nosso foco para a universalização do saneamento de lado então esse é o perigo da lei será mesmo que as empresas terão interesse em arcar com tudo isso? e a custo de que? quais serão as consequências para a economia e para as contas finais da população? aumento de tarifas se não for lucrativo a empresa não terá interesse e quem terá que continuar arcando com isso por lei é o município porque ele é o detentor da titularidade do saneamento mas como que ele vai fazer isso? de onde virá os subsídios? segundo o novo marco como eu falei a Ana vai arquitetar isso mas ela não vai ela não define como então isso é um problema oferece mudanças a lei que não tem tem alternativas que não tem alternativas para ser um deserto é um pretexto um outro ponto também por exemplo como eu falei esse aqui é o caso de Bento Gonçalves e aí o que acontecia antes? são os contratos de programa não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler sobre isso que esses contratos eles foram extintos pelo artigo 10 da nova lei e no caso a proteção não vai poder ser realizada por forma de contrato de concessão mediante a prévia licitação e esse contrato apesar de ele ser extinto ele é um mecanismo que está previsto na Constituição ele é um instrumento de cooperação interfederativa previsto na Constituição e autorizado que permite aos municípios transferirem a um outro ente federativo a execução desses serviços no caso do saneamento básico que na maior parte do país é prestado por companhias estaduais é celebrado entre o município e a empresa estadual nesse instrumento então acontece o que? que por meio deles as empresas estaduais elas são capazes de manter a mesma tarifa para todos os municípios atendidos isso acontece porque eles utilizam subsídio cruzado que acabou que eu falei um pouco antes e com essas a companhia ela utiliza as receitas dos municípios maiores e investe as sobras nesses recursos dos municípios menores que não dão lucro então o subsídio cruzado ele acabou porque eles acabaram com os contratos de programa então como que isso vai ser realizado? a gente tem uma insegurança muito grande será que vão ser fornecidos mesmo subsídios? um outro problema que a gente tem também é a permanência dos contratos até o final da vigência foi vetada a gente não sabe como a Jennifer falou como que isso vai ficar os contratos eles vão ser extintos e tudo que se estava fazendo com relação ao saneamento será paralisado e prejudicado tem que se pensar como é que vai ser essas questões porque é até esse artigo 10 parágrafo 3 os contratos de programa regulares e vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual foi vetado e aí no caso vão ter que eles vão ter que se adequar e fazer novos contratos até 31 de março de 2022 então realmente a gente há uma insegurança né um outro eu ia comentar Roberto sim pode ficar à vontade sobre o fim do contrato de programa que pela nova com o novo marco agora é obrigatório que se abra a licitação para conseguir o recurso da União então já é uma forma bastante impositiva que só pode ganhar o recurso que a União está reservando para o saneamento somente se tu abrir a licitação e com esse veto o veto dos contratos atuais que poderiam permanecer até 30 anos também acaba como tu comentaste acaba tornando muito instável e o município acaba sendo obrigado a ou fazer a concessão da empresa pública ou abrindo a licitação né e acaba que fica amarrado né tipo ou você se vira faz uma empresa pública muito boa que vai conseguir competir com as empresas privadas vai com ele né gente infelizmente o jeito realmente do jeito que está fica um pouco difícil né bom então assim a gente também entra na na questão das metas da universalização né que chamou atenção nessa lei que até 31 de dezembro de 2033 a gente vai ter 99% da população com acesso a água potável 90% da população com coleta de esgoto só que na verdade assim os contratos de prestação de serviços públicos eles vão eles vão ter que definir as metas para se chegar né a essa universalização só que como que a gente está hoje né será que a gente é capaz de chegar lá tá muito difícil né por exemplo na região norte a gente falou 10,49% de coleta de esgoto 21,70% só de tratamento de esgoto então será que a gente realmente vai chegar lá vocês acham quem precisa de investimento de saneamento são áreas precárias né como o estado quer que as empresas resolvam em 13 anos que o Brasil não resolveu em 100 anos então essa disparidade ela vai continuar e vai só piorando né será que ela vai conseguir chegar onde precisa será que a universalização vai conseguir chegar onde que ela precisa tanto que a gente ia falar do investimento necessário da ordem de 700 bilhões será que isso realmente vai ser reinvestido acho que é preciso a gente ter uma convenção de que a universalização do serviço público de saneamento ela vem acompanhada né de políticas de desenvolvimento sustentável com a distribuição de renda prioridade de políticas públicas que atendam as populações vulneráveis né tanto na cidade quanto no campo e política pública quem faz é o estado não são as empresas que vão reduzir essas desigualdades entende então a gente está jogando a responsabilidade para privatização de uma coisa que é a responsabilidade do estado dos municípios entendeu então realmente é uma falha né e por que que a gente tem essa disparidade né por falta de por problema de gestão né foi investido errado né 63,3% dos recursos voltados para o saneamento se concentram em São Paulo Minas Gerais Paraná Rio de Janeiro e Bahia apenas 1,7% em Amazonas Acre Amapá Lagoas e Rondônia então claro né que vai gerar essa disparidade a gente tem que pensar também em termos de população né região Nordeste ela é segunda mais populosa por que não priorizar investimentos também para lá felizmente é o que acontece e aí eu volto naquele slide né que eu tinha mostrado né antes é por que crescemos tão pouco de 2011 e 2018 né será que com esse macro-stream vai ser resolvido quem mais precisa de saneamento são as periferias os estados das regiões Norte e Nordeste será que realmente o saneamento vai chegar lá será que vai chegar lá eu não acho por exemplo quem precisa para onde que vai chegar que foi uma iniciativa privada vai chegar para os municípios mais ricos isso é óbvio então realmente uma vez que a gente tem uma elevada de escrepância no PIB né entre as regiões destacando-se as regiões sudeste com 54,9% a cidade de 2014 está desatualizado mas não diferenciou muito né ela concentra a maior parte do PIB brasileiro e os maiores investimentos de saneamento se quem teoricamente poderia pagar pelo serviço se concentra nas regiões com menor necessidade de investimento como é que o modelo proposto de privatização vai ser o ideal né isso sem falar na que a universalização ela não inclui a questão dos resíduos sólidos por exemplo claro que ela fala dos lixões né acho que a gente até comentado acho que foi a Natasha né a gente tem uma alta uma média de coleta de resíduos sólidos até alta assim mas um grande problema na adoção de medidas adequadas de disposição final por exemplo a gente ainda tem né como eu falei 1037 lixões e isso quem dirá a valorização o novo marco não fala de coleta soletivo o novo marco não fala de valorização a meta era que fossem extintos dos lixões de 2014 de acordo com a política nacional de resíduos sólidos de 2010 depois essa meta ela mudou para 2018 entre 2018 e 2021 pela medida provisória de 1968 e o novo marco ele define novos pratos para o encerramento de lixões de céu aberto capitais e regiões metropolitanas terão até 31 de dezembro né de 2020 e municípios com menos de 50 mil habitantes terão até 2024 2024 se até hoje eles não conseguiram se encerrar o lixões eles vão conseguir encerrar até 31 de dezembro de 2020 não sei né eu acho que não essa medida ela vai visar apenas ampliar os aterros sanitários de referência né operados pela iniciativa privada pelas concessões que serão viabilizados pela formação dos blocos regionais como acontece em alguns municípios óbvio que é uma necessidade mas há de se pensar também além de toda essa problemática da privatização concessão que o novo marco não tratou muito bem da coleta seletiva da valorização que é incipiente no Brasil né apenas 1 milhão assim de toneladas de 1 milhão de toneladas né de resíduos são recuperados pela coleta seletiva 79 milhões de toneladas de resíduos são gerados no ano apenas 3% dos resíduos são reciclados no Brasil menos de 1% vai para a compostagem 65% dos resíduos sólidos são matéria orgânica por que que tão pouco vai para a compostagem então o que que se espera desse cenário com a ANA como agência reguladora né uma vez que ela não tem ainda expertise nessa área e a nova lei ela não instituiu metas para a coleta de resíduos no geral quem que falta para mais de 1 milhão de brasileiros então nos falou muito nisso né quem dirá para a coleta seletiva reciclagem que deveria também ser prioridade para o saneamento acho que não adianta a gente fazer pensar ah vamos acabar com o lixão fazer um aterro sanitário meia boca que tem chances de voltar ao lixão com certeza no futuro se a gente não oferece subsídios né fora que se a gente tem que pensar também na questão mundial né os resíduos eles têm um enorme potencial de valorização para conversão em lucro né para os estados e municípios só que no Brasil 3% só é reciclado então é um desperdício por causa de uma má gestão se a gente compara o percentual de reciclagem no mundo no Brasil é uma vergonha para nós e por que que eles investem tanto no mundo em reciclagem em valorização dos resíduos eles gostam de perder dinheiro acho que não né porque é viável se bem pensado se tem uma regulação se tem políticas públicas adequadas então realmente é complicado essa situação e ainda tem a questão do veto do artigo 20 que a gente estava até comentando com as meninas que diferenciava o tratamento entre atividades de abastecimento de água esgotamento sanitário e outros resíduos de saneamento básico como a gestão de resíduos sólidos e esse veto acabou ele inclui inclui né os resíduos no mesmo bolo de água e esgoto né para acelerar a ampliação dos resíduos dos aterros de iniciativa privada que como a água e como o esgoto vai ser virar vai acabar sobrando para a população né vai vir para o bolso da população pois é felizmente aí até trouxe essa figurinha aqui né quem vai pagar essa conta né somos nós com relação alguém quer comentar a gente alguma coisa pode ser aqui Roberta beleza com relação aos planos de saneamento básico os municípios eles vão continuar responsáveis pela elaboração dos planos né serão revistas periodicamente no prazo não superior a 10 anos só que antes era 4 anos né que tinha que ser revisto com base no orçamento plurianual então realmente é complicado você coloca no teto de 10 anos a alocação de recursos federais observará se o bom desempenho técnico econômico e financeiro eficiência na prestação dos serviços operação adequada e estruturação da prestação regionalizada então acaba que fica obrigatória essa prestação regionalizada né eu vejo como benéfica a prestação só que tem que se ver tem que se ver como que isso vai ser feito porque se for obrigada essa prestação regionalizada pode até favorecer a privatização também então tem que tem que ser pensado né a consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão efetuados pelos respectivos titulares que são os municípios por exemplo eles vão ter um plano para água um plano para esgoto e de acordo com de acordo com as prestações também né regionalizadas eles vão poder fazer planos regionalizados também e isso é bom porque menos de 40% dos municípios brasileiros tem um plano de saneamento né por conta da dificuldade de se formular esses planos individualmente e aí no caso a formação de blocos ela vai ser até benéfica né pra isso só que fez um trabalho todo assim pra que os municípios elaborassem seus planos né e agora chega e muda então assim é um outro ponto que é importante a gente ficar atento né e aí vem a questão que precisa ser vista né o artigo 26 do novo marco fala que deverá ser assegurada a publicidade os relatórios estudos decisões instrumentos né tudo pra relativo a regulação e fiscalização dos serviços porém assim tem muitas dúvidas se isso vai ser cumprido né pode até dizer que tem transparência mas a informação não chega muito pra população é o que vai dizer como isso vai ser realmente né é a fiscalização por parte das agências reguladoras eles vão atribuir multa conectar na rede de coletora de esgoto né isso também é um ponto que fala aqui no novo no novo marco o problema é que isso está sendo pensado nesse cenário de privatização então a população vai ter que engolir é muito vaga a questão dos subsídios a ANA fornecerá mas a ANA atuará no repasso dos recursos então assim a questão da transparência né dos dados de saneamento hoje você entra no site da sua companhia né do seu prestador de serviço você vai ver todas as questões né da qualidade da água que você consome do de de quanto você paga nananã quantos metros cubos tal só que será que a gente vai ter essa mesma transparência nas agências nas prestações privadas se ocorrer a fiscalização mas ninguém sabe como que vai ser né fiscalização então assim agora a gente pensa depois disso tudo que a gente falou né será que que é bom o que que é melhor a privatização ou a prestação pública né as meninas até citaram alguns exemplos e eu até peço né se elas quiserem também contribuir né com relação a no mundo né eu falei aqui da Inglaterra né na parte internacional né a Inglaterra ela é uma das que mais marcam né com relação a a privatização porque ela também colocou como eu falei a regulação do saneamento a cargo da Agência Nacional de Águas isso foi em 1989 ela vendeu companhia de saneamento na promessa de que essas empresas elas ampliariam né a cobertura e melhorariam a qualidade da água ela gerou competição por parte da avaliação das eficiências das empresas então ela seguia o mesmo modelo que a gente está falando para definição de quem ficaria com a prestação de serviços no entanto apesar de ela ter aumentado né o investimento bastante em saneamento pela iniciativa privada quando foi se ver viu que esse investimento ele foi muito pouco eficiente e a tarifa ela aumentou muito ela aumentou mais de 40% então assim não conseguiram reduzir nem as perdas de água como estava previsto e para aumentar o lucro ainda eles utilizavam assim laboratórios de análise e empresas fornecedoras que compartilhavam donos em comum com as prestadoras então com as empresas privadas prestadoras então assim isso gerou um um problema muito grande né e a população até se revoltou contra isso né ainda quando foram solicitadas né essas empresas que foram que pegaram a prestação de serviço né da concessão quando elas foram solicitadas ampliar as redes que já existiam né claro o saneamento tem que acompanhar o crescimento das cidades elas não aceitaram entraram em brigas na justiça exigindo que o estado financiasse causou perdas enormes né do dinheiro parte do governo eu acho que a gente tem que ser realista as empresas elas querem o lucro via de regra o risco ele arcado pelo estado e acabou que ocorreu a reestatização né da água no Reino Unido em 2017 e uma pesquisa realizada né pelo Instituto Legatum ela verificou que no Reino Unido 83% da população defende a reestatização da água então junto com a Inglaterra a gente tem outros exemplos a gente tem os exemplos de Paris Berlim Buenos Aires Maputo e várias outras cidades como eu já falei e então a gente realmente tem que pensar internacionalmente de ver esses exemplos internacionais trazer para a realidade brasileira Roberta Oi Kito acha de a gente abrir para as perguntas da questão do tempo? eu ia até falar que a gente está um pouquinho corrida no tempo e vamos fazer as perguntas? Isso daí eu seleciono aqui algumas e aí vocês podem trocar enfim a fala entre vocês convidados tá? A primeira pergunta que a gente recebeu foi na opinião de vocês a privatização com regulação fiscalização pública seria uma boa alternativa pelo menos para os grandes centros urbanos considerando que a competitividade poderia melhorar a qualidade dos serviços de saneamento tá a privatização com uma regulação sim eu acho que se tiver uma regularização uma regulação uma fiscalização adequada eu acho que sim é benéfica no entanto eu acho que não deve se não deve se misturar o caso de companhias públicas com empresas privadas sabe não se pode por exemplo eu acho que se existe um serviço né que a empresa pública não é capaz de realizar eu acho que convém com certeza contratar uma empresa privada né já que não é da competência mas eu acho que não pode a empresa pública que está já há vários anos de experiência ali naquela situação ser retirada no caso se ela for comprovadamente adequada né que se ela tiver desempenho adequado eu acho que não tem que ser retirado então assim eu acho que sim se é possível fiscalizar e se é possível regular de forma adequada acho que sim mas tem que ser pensado quer complementar Rafael alguma coisa não essa eu vou deixar para te responder Roberta acho que tem mais propriedade e depois acho que eu posso continuar daí não então a gente pode passar para a próxima pergunta já completou tá a próxima é teríamos como saber como esse novo marco ambiental pode afetar o profissional de dinheiro sanitarista quais seriam as consequências não só para os profissionais mas também para a população mais desfavorecida economicamente e também com esses efeitos durante a pós-pandemia sei que é difícil provermos o futuro mas é uma questão que me preocupa muito com a formanda como formanda engenharia ambiental e sanitária e cidadão brasileira essa eu vou complementar então eu acho que nós como eu comentei antes até nós engenheiros ambientais ou sanitaristas né vou pegar como engenheiro ambiental e sanitário eu acho que a gente está muito bem preparado para isso né para atender tanto as empresas quanto os órgãos públicos não só em quantidade de profissionais mas principalmente em qualidade né então assim nós estamos a academia preparou os profissionais e a gente está preparado agora a gente também nós também nos preocupamos bastante como que todo esse recurso previsto previsto não digo mas que se pretende dispor que é na ordem de 700 bilhões de reais será que ele realmente vai ser efetivo né será que o nosso trabalho né vai ser reconhecido daqui a 10 anos como relevante para alterar como está hoje que hoje não está é fato né lá em 2007 quando começou a lei do saneamento e veio até agora já poderíamos ter resultados muito mais relevantes do que 8 ou 10% como as meninas mostraram e a Roberta também comentou então será que será que a gente realmente não precisa de um novo marco porque se não deu certo dos planos de saneamento pouco saíram obras a partir das previsões que foram feitas nos planos então será que eu acho que talvez é bem-vindo esse novo marco mas de novo a gente teria que discutir mais o que tu acha Roberta sim eu concordo eu acho que tem que ter uma discussão maior sim eu acho que a preocupação da Juliane eu acho que é a preocupação de muita gente né que está se graduando que está se formando e até profissionais no mercado né o que vai acontecer será que a gente vai ter emprego com o novo marco eu acho assim que tem uma esperança né que aumente os empregos é pela pela pelos incentivos né pelo dinheiro que vai ser colocado né pela vende-se uma ideia muito boa da privatização e tal mas a gente tem que pensar que quem vai fazer isso são empresas de fora né do Brasil que já estão de olho né e entrar aqui no mercado e e aí vem toda uma questão né do que que realmente a gente tem que dosar né que não é só entrar aqui e fazer 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 e ter emprego e não sei o que mas quem vai conseguir pagar por esse serviço assim se não for uma coisa sustentável vai ser em pequeno prazo né e pode até ter problemas como ocorreram em outras cidades né de de questões jurídicas né de expulsarem a a empresa né que estava prestando serviço então assim como que vai ficar a segurança também dos profissionais que acabarem se inserindo nesse mercado eu penso assim que tem-se que preocupar com relação a essa questão de da privatização acho que o melhor seria que não fosse tão aberto assim e eu penso que se você se esforçar e fizer sua parte tanto que seja pela parte pública né se for feito os investimentos públicos devem ser abertos concursos e processos seletivos ou da parte privada que se entrar e fizer um investimento também vão ser abertos empregos então se prepare que o que for acontecer vai dar certo tá bom é eu reforço também eu acho que agora né o novo marco foi aprovado enfim tem ali as suas questões que vão vir à tona e agora só vão vir à tona ao longo do tempo então né a gente tentar mudar agora vai ser bem complicado acho que não é esse o caminho a gente vai ter que tentar entender o máximo pra achar nossas oportunidades ali dentro né pra daí a gente poder atuar no que a gente mais sabe que é saneamento né resíduo drenagem água esgoto né a gente tem aí uma a gente pode adotar uma vida inteira e trabalhar só numa área do conhecimento aí na área de saneamento né então assim eu acho que a gente tem que em todo caso continuarmos motivados pra que a gente possa pra que a gente saiba isso é fato existe uma demanda reprimida no Brasil nessa área com certeza e que por não ter existe essa demanda e que vai ter que ser executada qualquer país desenvolvido hoje já saneou essa questão né e que o Brasil vai sanear agora talvez não é do jeito que nós queríamos nós técnicos né porque nós técnicos da área ambiental porque porque a gente vê o viés técnico e também social né a gente quer que o dinheiro investido o saneamento ele é muito fato porque se eu investir 10 reais e chegar em em uma pessoa e eu investir os mesmos 10 e chegar em duas é o dobro do atendimento né então essa é uma equação que pode chegar assim no final representar o atendimento de milhões de pessoas que poderiam ter sido atendidas ou não né então acho assim são fatores que a gente vai ter que muitas vezes verificar na prática infelizmente né eu trabalhei quando os planos no primeiro prazo dos planos de saneamento que os municípios estavam cumprindo né e cumprindo muitas vezes sem saber o que que realmente era o plano no momento que só nós terminávamos ele né ou começávamos expor pra pra população através das audiências públicas e hoje se eu for com certeza se eu for lá naquele município procurar as ações que foram feitas eu não garanto que todas as ações previstas nos planos tenham sido implementadas então por que falta dinheiro com certeza mas também falta muita informação porque quem vai conseguir o dinheiro não sabe como conseguir o dinheiro quem precisa conseguir o dinheiro não sabe né e aí como é que acontece aí tem que ter informação a gente tem que continuar trazendo à tona questões relevantes o que que vocês acham pessoal? a gente concordo totalmente ótimas colocações de vocês a gente pode passar pra próxima? sim sim então um comentário barra pergunta da Roberta me preocupo em relação às regiões periféricas de interior de difícil acesso e consumo menor penso em como ficaria uma gestão privada nesse sentido entendo que existe um risco desses locais serem deixados de lado pela iniciativa privada gostaria de saber um pouco mais da opinião dos palestrantes eu concordo muito com o que a Roberta falou eu acho que vai ser deixado totalmente de lado e o que que vai acontecer né eu acho que por exemplo assim o plano de saneamento teria que o plano de saneamento nacional teria que ter uma previsão por exemplo de um índice de viabilidade econômica naquele município né por exemplo seria né um cálculo objetivo né ou um índice mesmo né onde pondera vários fatores pra chegar de forma objetiva pra que possa ser atendido aquele município talvez não seja viável aí seria um fator técnico por exemplo pra atribuir não mais a iniciativa privada mas daí então o poder público vai ter que assumir isso como um caráter social penso eu né ou então tem casos por exemplo tem cidades por exemplo menores aqui no Gran Sul a gente tem nós temos muitas cidades pequenas né aonde a gente sabe talvez a construção de uma rede a exceção de tratamento talvez a própria questão geológica da cidade permita em certos casos a utilização de outros sistemas alternativos que não demandem de tanto investimento e que ainda assim possam garantir a segurança e proteção ambiental né então mas isso só quem pode dizer talvez é um plano de saneamento nacional ou plano de saneamento estadual né pra poder daí talvez até ponderar tecnicamente e aí a gente utilizar melhor os recursos o que que tu acha Roberta? Eu concordo contigo e aí no caso sim que vai acontecer vai ter que ser feita essa avaliação que você falou e a junção de municípios né pra tornar viável né aí que entra a questão dos blocos regionais né que aí a partir desses blocos que não precisam nem ser da mesma fronteira vai ser feito um plano né de saneamento para aquele bloco e esse plano que vai estar como que vai ser o saneamento então assim a lei ela não fala o que que vai acontecer com isso tipo com os municípios então assim está muito jogado essa é a minha opinião mas eu concordo com a Roberta né eu acho que realmente as regiões periféricas elas vão ser jogadas mas eu acho que política muito efetiva do governo de identificar essas regiões de formar blocos por parte da ANA inclusive né porque ela vai ter essa competência de formar esses blocos e de regular e daí tentar conversar e tentar prever ou a atratividade para a iniciativa privada como o Rafael falou né de ver a viabilidade econômica né ou então a União tem que arcar com essa consequência né os municípios é é isso ou mesmo o Estado né também sim sim então gente como a gente está para encerrar a sete e meia eu penso que seria melhor a gente fazer uma última pergunta daí a gente encerra pode ser pode ser sim bem tranquilo tá então aqui a pergunta da Priscila os investimentos altos em regiões pouco atraentes que podem até desestimular empresas privadas quando é que as empresas públicas irão fazer investimentos se até agora não fizeram o investimento alto não seria melhor haver uma concorrência não privatizar e não fazer nada não parece resolver algo eu vou comentar antes da Roberta assim tem a questão o saneamento é uma questão fundamental a qualidade sadia vida né a sadia e qualidade de vida ele é fundamental então por ser um direito fundamental em tese a gente tem que dividir com toda a sociedade os ônus né os custos da implementação disso como é na educação como é na saúde né no país isso pela constituição então em tese o que se está tentando fazer justamente é trazer iniciativa privada para que ela também faça os investimentos e possa obviamente explorar isso é algo justo agora será que a gente quer fazer isso com a água com a água que a gente bebe né será que a gente quer dar esse monopólio e aí talvez será que aquelas situações a gente sabe onde há o déficit será que daí o poder público não teria que ter já um respaldo para que ele daí continue fazendo os investimentos né para que ele traga isso para a população eu acho que talvez seria isso que teria que ter deixado claro na legislação e que não está o que tu acha Roberta no teu ponto de vista sim eu concordo plenamente com você eu acho que não água é direito né saneamento é um direito fundamental né principalmente então como que você pode é o saneamento ele é muito sujeito a ter monopólio tanto que se a gente for ver a participação privada né das empresas de saneamento né privada no Brasil a gente já vê que tem um monopólio né tem um monopólio ali inclusive de empresas assim que passaram até por problemas jurídicos né então assim eu acho que tem que ser pensado que água é um direito primeiramente e claro não vai se acabar com a iniciativa privada né óbvio que não mas tem que ser tudo muito bem planejado regulado fiscalizado em consonância também com os municípios o poder público as concessionárias as companhias estaduais porque pensa até hoje a gente criou um monte de companhia a Sabesp é referência a gente no Brasil como que a gente vai finalizar essa 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 companhia então assim infelizmente é o que é o que a gente tem né pois é a gente tem que assim talvez no Brasil a gente sempre espera possuirmos a gente espera um modelo que vai funcionar para o Brasil todo para todas as circunstâncias e às vezes um modelo único para o Brasil não é o fato não é o caso a gente pode utilizar por exemplo eu acho que a Corsã em si por exemplo a nível de Estado o que ela o que ela faz né é a gente sabe né que talvez faz muito mais do que pode mas tem outras situações por exemplo como o caso eu sei a cidade de Juiz ela tem a sua companhia de água né ela tem a sua própria companhia de água então por que não também o município pensar em ele trazer já para a sua não firmar o contrato né não tipo na Corsã se firme o contrato com a Corsã para que ela passe a gerir a questão do saneamento né de esgoto e água agora por que que o município também ele não pode trazer já que é uma questão muito íntima do município e talvez trazer um índice que diga ao município como o de Juiz por exemplo que tem o seu departamento né de água e saneamento que ele faça essa gestão pegar exemplos assim trazer diretrizes como neste caso né isso não se parece que não se tentou fazer no marco tentou se fazer uma regulação única que vai funcionar para todos os casos para o município claro ainda que tem distinção também um pouco né regiões metropolitanas e tudo mais né mas ainda assim parece que é um é uma solução única ao meu ver assim o que vocês acham é com certeza mas o caso assim é que a responsabilidade é do município mas o município muitas vezes ele não tem corpo técnico ele não tem condições de tratar o seu saneamento né por isso que foi pensada a questão da prestação regionalizada né dos blocos para que esses municípios possam se unir e assim promover alternativas que realmente resolvam o problema do saneamento então é uma questão muito complexa porque o município porque o município geralmente ele não faz ele deixa a carga do estado né que é o que acontece aqui com a Corsã no caso né que ela acaba tendo que fazer o gerenciamento de vários municípios então é uma questão muito complexa eu acho que um modelo só ele não não atende a tudo acho que tem muitas disparidades no Brasil e o novo marco ele não contempla isso ele não não vê essas disparidades eu acho que tem que ter uma conversa também com as entidades né de saneamento as associações teve essa conversa muitas sugestões as associações elas foram excluídas né do novo marco inclusive algumas coisas que as associações brigaram foram vetadas e a gente vai saber ainda né se realmente vai ser vetada então eu acho que tentaram conversar muito com todo mundo e no final acabaram vamos privatizar mesmo tem que ser essa conversa não pode ser durante a pandemia eu acho a gente sabe que a pandemia ela piora né ela é pior nas áreas que tem baixo saneamento né isso já é um fato né diversas pesquisas já comprovaram que a suscetibilidade da população menos favorecida com relação à economia e ao saneamento a pandemia de covid é muito alta então demonstra a urgência né de se tratar a questão de saneamento inclusive né é uma vergonha o Brasil ter esse grau de desenvolvimento e ainda as condições de saneamento serem tão precárias a gente está sendo devastado né pela covid 19 olha só isso é a prova né de que a gente não está bem então assim tem que se a união né se está na constituição que o município é titular então a gente tem que pensar a partir do município claro e tentar resolver os problemas a partir dali sem excluir né as coisas que a gente já tem os exemplos que temos e que são bons como da Sabesp como da Sanepar por exemplo no ranking de saneamento os melhores índices né da cidade são abastecidas né são são gerenciadas né pela Sabesp pela Sanepar então eu acho que realmente não se pode abandonar esse modelo tem que se conversar e tem que se fazer uma gestão para todos né porque a gente busca a universalização do saneamento não a privatização do saneamento acho que é isso talvez faltou a gente olhar um pouquinho mais para dentro porque a solução não estava não está talvez né é que talvez com a iniciativa privada se procura o recurso que não se teve na nível federal né então talvez seja isso mas o recurso a gente teve PAC a gente teve várias coisas e o problema foi a destinação desses recursos não se sabia onde buscar não se sabia onde buscar o recurso também eu sei que os municípios não sabiam onde buscar o recurso era assim tipo existir e não se sabia onde buscar então falta informação também não adianta é e eles não podem ah a gente tem um problema de saneamento e a única solução é a privatização não a solução é fazer um marco regulatório né é uma regulação boa uma fiscalização boa e fazer com que isso seja cumprido informar exatamente fazer com que isso seja cumprido não adianta falar eu preciso de 700 bilhões e esperar que a iniciativa privada faça tudo porque não vai fazer ela vai pegar e vai se buscar exatamente o lucro né não vai ser boazinha e universalizar o saneamento né e nesse caso aí a gente corre muito risco né porque a gente vai estar concedendo algo que é que não é pra dizer que ah é essencial a sadia é a vida a água é essencial não a água é tudo né não temos nem como né não tem nem como dar valor a isso né ou comparar não existe comparação quando a gente fala em água né não existe parâmetro então é complicado a gente por aí então tá gente muito obrigada pela presença de vocês acredito que foi uma boa experiência para todos então a gente encerra nosso evento e temos bastante palestras e debates durante a semana na nossa colorada então quem puder participar vai ser muito bom obrigada a todos obrigada gente tchau obrigada obrigado tchau